Música Fala cabeçada, aqui é Maurício de Paula e aqui Chaka trazendo pra vocês mais um Alguma Coisa Mais um Alguma Coisa E essa semana pessoal eu vim falar sobre CCXP Vou falar um pouquinho sobre como a gente vai gerar conteúdo lá nesse ano né Porque a gente fez a mesma coisa ano passado, mas esse ano vai ser um pouco diferente E também dar minhas dicas, eu não sou uma pessoa especializada em HQs e tudo mais Eu acompanho muito, conheço muitas histórias, mas não sou especializado Então nós vamos ter aqui nesse programa de hoje algumas sugestões minhas Pro que você deve levar pra CCXP pra poder autografar Já que vai ter muita gente sensacional lá esse ano também E eu vou começar pelo Frank Quietly, tá aqui Um dos artistas mais requisitados e mais elogiados do momento E eu não podia deixar de levar a minha edição Ó, tá aqui De Super-Homem Grandes Astros De Super-Homem Grandes Astros Não interessa, você tem que levar isso aqui pra lá Porque isso aqui ó, é material de extrema qualidade Eu vou botar aqui na minha careta assim ó Não, mas olha só gente, esse é um dos materiais Vocês estão vendo que tá fechado aqui ainda né Por incrível que pareça eu não tinha E eu adquiri pra poder levar pra CCXP Não foi pra levar pra lá Mas foi bem próximo, então eu poderia ter comprado lá Não sei o que eu ia conseguir Preferir pegar material de capadura sensacional Lançado pela Panini pra variar O material da DC da Panini é sempre muito bom Então tá aqui Também é uma obra do Grant Morrison Então tipo assim, se você leva, você pega o autógrafo Vai que depois vem o Grant Morrison né A gente tá esperando, quem sabe não vem mesmo E aí você leva ela de novo, você pega o autógrafo da dupla Além de grandes astros, o artista também tem outros trabalhos Muito conceituados e importantes no cenário Como por exemplo, o legado de Júpiter Que é novíssimo no seu portfólio E ele tá sendo feito numa excelente parceria Com o escritor Mark Millan, o mesmo de Kick-Ass The Authorities também, que foi lançado pela DC Sobre o selo da Wildstorm E que veio pro Brasil pela Panini Nos volumes 2 e 3 principalmente Esse eu gosto muito E tem um dos meus personagens favoritos da atualidade Que é o Midnighter Sério gente, isso é muito bom E o já renomado trabalho Batman e Robin Que contou com o roteiro de ninguém menos que Grant Morrison E foi lançado no Brasil em edição definitiva também pela Panini Essa fase só contou com os desenhos do Quietly Da primeira até a terceira edição E mais um ano que nós vamos ter também o Frank Miller Que vai vir a lenda dos quadrinhos Vai estar de novo na CCXP esse ano Ele que tinha dito ano passado Que estaria fazendo suas últimas Comic Con lá fora Nos Estados Unidos E aí ele veio aqui pro Brasil O pessoal achou que ele tivesse totalmente acabado Que não ia dar mais pra ele fazer nada Ele realmente tá mal Mas ele vem de novo Olha a disposição O cara gostou aqui do Brasil Então se preparem Porque realmente vai ser uma outra oportunidade imperdível E o que que eu vou levar pra ele Que eu já tinha levado ano passado Mas não consegui Porque é impossível É muito difícil Ano passado teve uma confusão Pra poder falar com o Frank Miller Pra conseguir autógrafo Mal organizado Muita gente não sabia onde que era Quantas pessoas seriam A gente dormiu lá E não conseguiu Ser atendido Enfim Eu espero que esse ano eles organizem melhor É isso que eu quero saber Vou estar levando aqui Obviamente O meu Edição definitiva Do Cavaleiro das Tevas É Então essa é a terceira edição de capa Eu acho muito boa também A segunda A primeira capa foi Eu acho que é mais Mais ou menos Mas a terceira A segunda e a quarta São sensacionais Eu acho Aliás eu acho até que o pessoal Tem comprado mais A quarta edição Porque essa daqui Também está muito difícil A terceira edição já Não se encontra mais Mas eu gosto dessa aqui Absolutamente estou feliz É a cena que eu lembro Da infância Da minha infância Quando eu vi Cavaleiro das Trevas Então realmente está aí Olha Um trabalho absurdamente Valioso do Frank Miller Aí também com o Klaus Johnson E o Lin Verley Leva pra lá Tenta a sorte De conseguir um autógrafo dele Que vale muito a pena Essa fase do Demolidor Lançada numa trilogia Em parceria com o arte finalista Klaus Johnson É uma das obras Mais aclamadas Do Homem Sem Medo E sonho de consumo De muitos colecionadores De quadrinhos Mais uma vez Lançada pela Panini Aqui no Brasil Pra quem não sabe Trezentos de Esparta Não é só o filme Do qual Rodrigo Santoro Fez parte O filme é uma adaptação Da obra Desse gênio Que certamente Precisa estar na coleção De todos Que gostam de quadrinhos Se não pelo tipo de história Sem heróis E com poderes E coisas do tipo Pelo menos Pela arte do mestre E um trabalho Que ainda não tive O prazer de ler Mas do qual Todos falam muito bem É óbvio Que eu estou falando De Electra Assassina Ah, se você não tem Não leu Não pode falar disso Posso sim, principalmente porque devo tentar comprar na CSSP Só para colocar na pilha das HQs nas quais não devo conseguir o autógrafo da lenda Porque é mais disputado que novo modelo de iPhone no dia de lançamento Agora eu particularmente estou esperando muito o Brian Azzarello Que é um dos caras que eu mais tenho fé nesse momento no mundo O cara é um monstro, um monstro, um monstro E tem algumas obras dele sensacionais, eu não estou com nenhuma aqui em mãos agora Mas eu vou levar também o Coringa, volume 1 Coringa que é dele, sensacional Está toda hora sendo vendido, é fácil de encontrar Mas ainda tem mais que eu posso recomendar Sem Balas é um trabalho que já é considerado memorável Que serve de referência em qualquer conversa entre conhecedores e colecionadores de quadrinhos É o tipo de obra da qual você sempre vai ouvir alguma coisa do tipo Você precisa ler esse aqui, sabe? E não é exagero, Sem Balas foi lançado entre os anos de 1999 e 2009 Pela DC através do selo Vertigo E acumulou várias e várias indicações ao Eisner Awards Que é o Oscar dos quadrinhos, né? Por exemplo Eu nunca fui muito chegado nas histórias da Mulher Maravilha, tá? Podem me julgar Mas confesso que essa fase do Azzarello Que começou com o título Sangue Realmente me deixou muito feliz A continuação, Direito de Nascença Manteve o bom trabalho E já colocou a Amazona de volta na minha mira Vale lembrar que o meu sobrinho de 12 anos Conseguiu isso antes de mim Olha isso, que coisa, né? As crianças muito bem instruídas por aí E o cara aqui se ferrou É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não sou especialista de novo Não sou especialista em HQ Mas eu tenho o meu conhecimento Então eu gostaria de dividir aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, faz o quê? Larga aí o seu like Metralhadora de like nessa tela Larga aí, destrói o like Esquebralha Esquebralha Eu não sei nem o que é isso Mas você faça isso aí com um like Se inscreve no canal também Que é super importante Eu preciso que você se inscreva no canal E ó Bang no sininho da notificação Pra você saber quando tem vídeo novo aqui no canal Compartilha com os amiguinhos, favorita Que ajuda E se inscreve no canal Obviamente, se você não for inscrito Pra você saber quando tem vídeo novo aqui Ou seja Se você quiser saber quando tem vídeo novo Quando a gente lança um vídeo novo Se você quiser ser notificado Se você quiser ser notificado Você precisa, ó Ativar o sininho das notificações maldito Pra você Senão o YouTube não vai querer fazer isso E você não vai saber nunca Segue também a gente em tudo que é rede social Por favor Que aí você fica sabendo de todas as novidades Em todos os momentos Em todos os posts Em todas as coisas lindas A gente conversa A gente interage E é isso É isso aí, pessoal Muito obrigado Um abraço pra todos E em Até